Agora sim nós vamos falar um pouquinho sobre o comércio de Três Lagoas. Na próxima semana é feriado nacional, dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia 11 é divisão do Estado, só que dia 11 vai cair no domingo. Então a gente vai saber um pouquinho como será o funcionamento do comércio de Três Lagoas e como está o nosso comércio. Para isso a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Suede Silva Torres, que é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista. Bom dia, Suede, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, ouvinte da RCN, os espectadores. É um prazer imenso participar do seu programa. Suede, como será o funcionamento do comércio na próxima semana? Vai, as lojas poderão abrir, o comércio vai funcionar ou não? Bom, nós tivemos uma reunião com o Sindicato Laboral e decidimos o seguinte, no sábado, no dia 10, o comércio poderá funcionar até as 17 horas, dando um tempo maior para que as pessoas possam comprar os seus presentes e assim não haver aglomerações. No domingo, geralmente no dia 11, era um dia normal para nós, de acordo com as nossas convenções coletivas, o dia 11 era um dia normal. Nós não fazíamos feriado. Mas como cai no domingo, não tem como fazer com que o comércio todo funcione, que muita gente não abre as portas. Então, no domingo e na segunda-feira, que é Nossa Senhora Aparecida, ficou facultado àquelas empresas que tenham empregados e queiram trabalhar, que façam acordo coletivo com os seus funcionários. Esse acordo poderá ser protocolado junto aos dois sindicatos e assim as empresas trabalharem no domingo e na segunda-feira. Mas é aqueles que não quiserem, então não tem. O comércio, na verdade, fica fechado e fica a critério de cada loja, de cada proprietário. Exatamente. Fica a critério de cada empresário, de cada gerente, abrir a tua loja ou não no sábado e na segunda-feira. Mas para isso, tendo funcionário, é necessário esse acordo coletivo atendendo as exigências do Ministério do Trabalho. E é preciso procurar o sindicato para isso? Sim. Para ter autorização? É preciso procurar o sindicato e que ele seja protocolado. Nós estamos à disposição, de segunda a sexta, das 18h até as 17h, prontos para atender as empresas que desejarem trabalhar nesses dois dias. Você falou que no sábado o comércio vai funcionar até as 17h, porque também tem um dia das crianças aí, né? É, segunda-feira, além de ser feriado, nossa hora parecida, é dia das crianças. Então, algumas lojas querem trabalhar, algumas outras trabalham já por estarem, vamos dizer, situadas no shopping, como outras magazines grandes que trabalham dia de sábado, dia de domingo, pelas suas características que já funcionam. Então, aquelas outras empresas que vendem produtos de brinquedos também, que queiram trabalhar, eles precisam ter a oportunidade de trabalhar também. Eu acho que o sol nasceu para todos, nós precisamos ser o máximo possível de ajuda a essas empresas para que nós consigamos recuperar nossa atividade econômica 100%. Principalmente nesse ano, né? Um ano de pandemia, a hora realmente de vender, né? São erguidas lojas estarem abertas, fazer economia, né? Girar. Girar, né? Exatamente, nós estamos na expectativa, apesar da pesquisa da Fê Comércio ter dito que será bem, as vendas bem menores do que no ano passado, nós temos a esperança de que as pessoas de última hora saiam, vão, façam as suas compras e assim o faturamento das empresas aumente bastante. É uma data boa para o comércio, dia das crianças, Suede? Sim, é uma data muito boa, Ana. Dia das crianças é uma data em que os pais, os tios, os padrinhos, eles sempre parabenizam e presenteiam as crianças, porque a criança espera naquele dia o seu presente, pequeno que seja, ele espera, apesar de nós termos a expectativa de vender mais roupas, depois brinquedos e depois calçados, né? Brinquedo bem em segundo lugar, mas é interessante que as vendas estão direcionadas para isso, né? E a grande maioria das vendas deverão ser feitas nas lojas próprias, né? Nas lojas presenciais e as outras vendas, em torno de 20%, serão vendas feitas pela internet. Então, eu acredito que o comércio será bem movimentado nesse final de semana do dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida e nós desejamos a todos os comerciantes e todos os gerentes de lojas que tenham sucesso e coloquem realmente seus produtos à venda com um preço bem condizente para que nós consigamos girar o nosso estoque. E como que está o comércio de Três Lagoas aí diante desse cenário atual, cenário de pandemia? Como que está a situação? Qual é a análise que o senhor faz do comércio local? Bom, Ana, nós fazemos uma análise até positiva diante disso tudo, porque o comércio de Três Lagoas, ele foi o primeiro a tomar atitude com relação à pandemia do coronavírus, né? Depois do decreto daquela paralisação de 15 dias, nós fizemos as reuniões lá no sindicato, depois fizemos outra reunião, depois fizemos uma outra reunião na prefeitura e assim nós tomamos e levamos as iniciativas e as propostas para que nós voltássemos a trabalhar com todos os cuidados necessários. E isso vem trazendo resultados positivos e a cada dia nós estamos abrindo o leque. Nessa última semana foi liberado a prova de roupas, né? Então mostra que o comércio está sim com muita responsabilidade, com muita consciência daquilo que tem que ser feito, daquilo que tem que ser respeitado, né? Diante de todas as atitudes que o comitê está tomando e a prefeitura, o poder público, através das promotorias estão também trabalhando, é fazer com que tudo funcione a seu tempo, de uma forma regular e que nós não tenhamos um aumento súbito dos casos de coronavírus em Três Lagoas. Pois é. Tem alguma restrição ainda para o comércio de Três Lagoas com base nesses decretos municipais? Ou o comércio já está tudo ok, não tem nenhum segmento que não está funcionando? Tem alguma restrição atualmente ou não, Suíde? Bom, o que não está funcionando, não é bem comércio, né? Mas é atividade econômica, são as escolas, né? A expectativa é que esse ano, eu tenho a impressão, Ana, que não voltará a funcionar as escolas. Porque parece-me que no Estado, dia 18, seria o dia que voltaria a funcionar e tal, mas eu não acredito nessa possibilidade. No dia 15, agora, começa a funcionar outra atividade econômica importante, que são os biféis de eventos, mas isso me preocupa muito, porque é onde há muita aglomeração e por ser uma atividade onde as pessoas bebem, comem, né? E se aglomeram, precisa-se ter muito cuidado, né? Amanhã haverá uma reunião de integrantes do comitê com os representantes dos biféis e eventos, justamente para tratar desse assunto. No dia 15, deverá ser liberado através do decreto municipal. E aí nós teremos uma grande parte, uma grande parte das atividades econômicas funcionando. O comércio, se tiver alguma coisinha ou outra que ainda não está funcionando, eu não me lembro agora. Mas eu quero dizer para você que o comércio de Tralagos, na sua grande maioria, está respeitando e fazendo cumprir todas as exigências necessárias do comitê e dos decretos editados até hoje. Então, eu tenho uma impressão que daqui para frente as coisas vão melhorando. Eu só aguardo daqui uns, vamos dizer, até final de outubro, começo de novembro, para ver se houve algum impacto com relação à liberação dos biféis e eventos. Suede, agora com relação ao toque de recolher, o funcionamento dos bares, lanchonete à noite, como que está a situação? O toque de recolher, inclusive vocês fazem parte do comitê, está de agrado do comércio, o funcionamento, até o horário que pode ir? Bom, algumas pessoas não se agradam, porque na realidade restringe o funcionamento do comércio. Você vê a questão das conveniências, que até um tempo atrás funcionava a noite inteira e, consequentemente, foi restringido isso. O toque de recolher às 11 horas da noite, os bares e restaurantes funcionando até às 10 horas, estava até às 9, depois foi para as 10 horas. Achei que ajudou bastante esse segmento e o toque de recolher, ele é muito importante, ele é muito importante porque ele faz com que essas atividades que mais causam problema de contágio, elas sejam restritas, sejam restringidas. Então, o grande problema é que as pessoas que têm essa faixa etária, que têm esse tipo de comportamento, que têm esses hábitos, eles não ligam muito para a coisa e isso causa um grande risco. E nós devemos levar sempre em consideração a questão da nossa capacidade hospitalar de atender a todos que tenham confirmado os casos e precisem de internação. Pois é, né, Suede, a gente até trouxe os dados do Caged na semana passada, dados positivos em relação ao mês de agosto, né, a gente sabe que com a pandemia houve muitas demissões, né, infelizmente não só em Três Lagos, no Brasil, de um modo geral no mundo, né, houve fechamento de empresas, março começou, né, esse período da pandemia, depois veio abril, maio, com dados negativos, agosto, o saldo foi positivo na geração de empregos, inclusive em todo o Mato Grosso do Sul, o comércio aqui em Três Lagos também fechou com um saldo positivo, então a gente vê que a situação vem melhorando, né, a economia vem se recuperando aos poucos, isso é importante, o comércio, ele tem um papel fundamental para a economia também, porque gera bastante empregos, né. O comércio, na realidade, ele gera mais de 50% dos empregos no Brasil, e nós sabemos perfeitamente que é a possibilidade de cada pessoa no mercado de trabalho, então a grande maioria, quando tem seu primeiro emprego, é o comércio que o recebe. E assim, Ana, nós vemos que a atividade econômica voltando aos poucos à normalidade, nós teremos também o aumento da oferta de empregos, isso é importante. Hoje, por exemplo, nós temos muitas ofertas de emprego no Estado todo, e nós sabemos perfeitamente que as demandas por produtos, por mercadorias, estão aumentando, e nós acreditamos que no virar desse ano para 2021, nós teremos sim uma condição bem melhor do meio do ano. Eu acredito que nós conseguiremos, não 100%, mas driblar em boa parte aquele sofrimento que nós tivemos com relação ao pouco faturamento, a pouca demanda, e as pessoas ficando mais em casa, porque quando você faz com que as pessoas fiquem em casa, mesmo aqueles acima de 60 anos, eles são grandes compradores. Podem pensar que não, mas aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, ele tem o neto para presentear, ele tem a esposa, ele tem filhos, ele tem afiliados, enfim. Em todas as datas comemorativas, eles são uma parcela importante na área de consumo e de vendas no nosso país. Então, eu acredito sim, que apesar dessa dificuldade do idoso, mais de 60 anos, nós não podemos chamar mais de 60 anos de idoso, porque muitas vezes a pessoa tem mais de 60 anos, mas ele está em pleno vigor, às vezes mais do que muitos outros. E eles têm um grande potencial para comprar e para girar a economia também. E eles têm um grande potencial para comprar e comprar e comprar e comprar e comprar e comprar e comprar.